Buenos dias! Finalmente um friozinho, né? Caramba! Chega de passar sufoco! Só que tá friozinho, só que tem vento, muito vento, e hoje a expectativa é de vento contra oito horas da manhã, ontem acabei capotando, literalmente, estava muito cansado. E aqui é o local de camping que eu falei pra vocês. Cara, sinistro! Tem um doguinho ali, dormindo. E a bike eu cadeei aqui na churrasqueira. Deixei umas coisas secando ali, toalha, uma cueca que eu lavei ontem no chuveiro. Já estou quase sem roupas. Cara, vou fazer um panorama aqui pra vocês verem como que é esse lugar. Tchau! 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 no campo e tô aqui adentrando as coisas, colocando algumas coisas para carregar, escutando o som, curtindo o ambiente e vou fazer o café. Lembra do macarrão de ontem? Eu até pensei em comer ele agora de manhã, mas eu abri aqui, fiz a inspeção, eu acho que dá pra almoçar ele, não preciso comer agora. Aí eu comi já duas bananas e vou comer pão com salame que é o que ainda tenho. E tem mais uns pacotes de bolacha ali, vai dar, vai dar boa. E fazendo cafezinho, né? Meu, cafezinho agora, nesse clima gostoso, sei lá, deve estar uns 17 graus, alguma coisa assim. E olha que interessante esse café, Cabrales, Super Cabrales. Vou mostrar pra vocês ele no detalhe. Uma torra bem grossa. E interessante porque ele não é tostadão assim, né? É uma torra média, bem bom. E passou um cara de trator aqui recolhendo o lixo, porque é grande o lugar. E aí, eu quero ver se eu ainda encontro alguém desse cara ou outra pessoa pra perguntar quantas churrasqueiras tem nesse lugar. Sério, galera, eu chuto aí umas 800 churrasqueiras. É muita coisa, cara. Que loucura. Imagina tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Meu, o bagulho vai entrar em combustão aqui? E aí, o bagulho vai entrar em combustão aqui. O bagulho vai entrar em combustão aqui. E aí, eu e aí, comecei que eu estou falando aqui. E aí, eu e aí, eu e aí, eu e aí. E aí, eu e aí, eu e aí, eu e aí. Quantas churrasqueiras tem aqui? É, eu e aí eu e aí. Eu tenho 200 assadores 200 assadores É bastante, né? Sim, sim, temos bastante gente no verão Ah, no verão? Eu fiquei impressionado com tanta chivasqueira Sim, sim, sim Sempre a gente que vem se assombra Tanta gente que vem Sim, sim, vem, tanta gente A gente que fica ficando Não sei! Música Por quê? A húlia Música Música Saí aqui do camping que fica aqui nesse matagal, conferi o GPS para ver se eu estou na direção correta que é para lá, dei uma calibrada aqui no pneu, pneu traseiro está esvaziando, perdendo calibragem todo dia, tem que ver se eu acho uma poça d'água aí para jogar ele dentro, para achar aí o que está rolando, enfim, o tubeless não está me ajudando, não está ajudando, o pneu também não ajuda, Maxi Humbler, tem uma diferença muito grande entre pneu de performance e pneu para cicloviagem, assim como outros itens, tipo relação com coroa única, performance, não serve para viagem, a minha é dupla, enfim, tem várias outras coisas, né, que as pessoas às vezes batem na tecla, achando que é bom, mas na verdade para cicloviagem não é bom, mas a partir de janeiro, vamos estar com o Schwab antifuro, ainda bem, glória meu Deus, Schwab antifuro, que é lançamento da Schwab, é o antifuro com tubeless, então é um pneu mais leve, não vai precisar usar câmera, eu acho que vai ser um pneu quase que infalível, invencível, melhor ainda do que o outro, o Maratão Plus Tour, e esse antifuro que eles inventaram agora se chama Evolution, pesquisem aí, pneu Schwab Evolution, existe a opção com câmera e arame, né, ele tem arame e câmera, e a versão tubeless, partiu, viagem, começando onze e meia da manhã, não tem nem vergonha na cara, mas as coisas todos em dia, seguindo essa nova linha, de aproveitar a manhã para produzir alguma coisa, e pedalar tarde, porque dá para pedalar até oito da noite, ontem rendeu mais de noventa quilômetros, então está ótimo assim, dá para pedalar o que? 8 horas, meu, é muita coisa, se for da, da, do meio dia às oito da noite, partiu. Oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Interessante, né, tem trem aqui, e os trilhos bem largos, eu acho que nunca vi um trilho tão largo que nem esse, foi a impressão minha. Se dermos sorte, vamos encontrar um, eu escutei ontem no camping, a rodovia está aqui, olha, aí eu vi essa entrada, resolvi entrar, aqui está protegido do vento, e tem um banquinho aqui, olha, para sentar e fazer um lanchinho, olha, vou comer uma bolachinha com doce de leite, haha, e maravilha, preciso repor o estoque de doce de leite. Então, eu nem contei para vocês, né, é que eu não tinha certeza, mas eu perdi minha luva. Olha, lá na Colônia Prosperidade, triste, né, ela já estava bem surrada, na verdade, a palma, assim, só estava no fiapinho, assim, para romper, mas não é legal perder as coisas, quer dizer, até estava demorando para perder alguma coisa, e lá, e lá, ano passado eu perdi duas toalhas, pô, e quando tu perde uma toalha, cara, tu fica totalmente esfalcado. Dessa vez eu trouxe duas toalhas, como é bom, né, estar na estrada e comer, em Rio Quarto, que é uma cidade grande, vou procurar a luva, e eu descobri que eu estou numa rodovia, que é uma rota internacional, o pessoal utiliza essa rota aqui para ir para o Chile, Mendonça, Santiago, só que eu vou sair dessa rota quando eu chegar em Rio Quarto, que fica mais ou menos 110 km daqui, pretendo fazer em dois dias esse trajeto, né, a partir de Rio Quarto, eu saio dessa rota internacional, por isso tem muito movimento, eu vi muito caminhão e ônibus, sem placa, provavelmente do Brasil, os ônibus da Comil, e os caminhões não sei de onde que eram, sem placa, vai do Brasil para o Chile, além das bolachinhas eu vou comer, opa, doce de leite, os grãos que eu comprei num mercado lá no Paraná, não, sei lá qual cidade que era, cara, muito bom esses grãos aqui, ó, 19 reais, 500 gramas, só de grãos, espero encontrar mais vezes, mas vai durar bastante ainda, e é isso, vou terminar de comer aqui e seguir viagem, quem sabe a gente dê sorte de encontrar o trem, né, de ver ele, já precisou se ele cruzar aqui, cara, dá uma foto tão legal, meu doce de leite está acabando. Ah, eu esqueci de dizer, pedalei uma hora, exatamente 10 quilômetros, estou andando a mais ou menos 12 quilômetros por hora, na maior paciência do mundo, e agradecendo, né, porque ontem fez um mês de viagem, exatamente um mês, e eu peguei três dias de vento contra, só tem que agradecer, né, e devagar e sempre, fazer o que dá, sem pressa, sem compromisso, livre, leve e solto, como é bom estar na estrada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau só esticava assim não precisava travar nada então ele era muito prático e o pior de tudo é que ele tinha meus engates rápido ele tinha dois engates rápidos um macho e um fêmea um macho de um lado e um fêmea do outro sério, eu pensei várias vezes aqui em voltar mas eu pedalei 22km provavelmente eu perdi ele a 10km atrás mas também não é certeza se eu tivesse certeza que ele estivesse a 10km atrás eu voltava porque eu não tenho certeza aí fica ruim e aí 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 e aí